Chiquinho CDs, com potência de Chique Chique Eu venho parar, perdidinha, doida pra me encontrar Venciada, ele tá querendo mais Sou raqueiro, diferente dos iguais Eu puxo o cabelo, dou beijo na boca e a maldinha pede mais Sou raqueiro, capa louca, ela é filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural, ela tem casa em Dubai Mas na cama o ido é bom demais Eu sou raqueiro, capa louca, ela é filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural, ela tem casa em Dubai Mas na cama o negócio é bom demais Avalidões promoções, música nova Chama em mim Ô novinha, aonde você vem parar Perdidinha, doida pra me encontrar Viciada, viciada, ele tá querendo mais Sou raqueiro, diferente dos iguais Ô novinha, aonde você vem parar Perdidinha, doida pra me encontrar Viciada, ele tá querendo mais Sou raqueiro, diferente dos iguais Eu puxo o cabelo, dou beijo na boca e a maldinha pede mais Sou raqueiro, capa louca, ela é filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural, ela tem casa em Dubai Mas na cama o moído é bom demais Eu sou raqueiro, capa louca, ela é filhinha de papai Mas na cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural, ela tem casa em Dubai Mas na cama o moído é bom demais Essa do sal, cai no piseiro, quer mais um do marão Ô bandinho, olha a pressão Isso é os varões da pisadinha pra tocar o coração de você Você não tá vivendo, tá sobrevivendo com o nosso fim Você tenta não ver, mas pra onde se olha tem resquícios de mim Beija outra boca de olhos abertos, porque se fechar me vê Nem tem outra cama pra fazer amor, mas não consegue fazer Se eu fosse você, eu voltava pra mim Se eu fosse você, eu pagava a saudade Botava ela agora em cima de mim Se eu fosse você, eu botava pra mim Se eu fosse você, eu pagava a saudade Botava ela agora em cima de mim Agora eu sou pesadinha Pra tocar seus corações Arrebenta, flipão Você não tá vivendo, tá sobrevivendo Com o nosso fim Você tenta esconder, mas pra onde você olha Tem resquícios de mim Veja outra boca de olhos abertos Porque se fecha me ver Vem em outra cama pra fazer amor Mas não consegue fazer Se eu fosse você, eu botava pra mim Se eu fosse você, eu pagava a saudade Botava ela agora em cima de mim Se eu fosse você, eu botava pra mim Se eu fosse você, eu pagava a saudade Botava ela agora em cima de mim O apagão mais apaixonado do Pisa O apagão mais apaixonado do Pisa Pararararararararara Tanto lugar pra você ir Mas você insiste em ficar na minha mente Como é que faz pra me livrar de você? Me iludir achando que o sofrimento não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver Tô me acabando na bebida Vem salvar a minha vida Não tem jeito, sou dependente do seu beijo Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, sou dependente do seu beijo Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Tanto lugar pra você ir Mas você insiste em ficar na minha mente Me iludir achando que o sofrimento não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver Tô me acabando na bebida Vem salvar a minha vida Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, sou dependente do seu beijo Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito, vem fazer boca a boca e salvar seu nego Mas quando eu tava cara a cara Falei na cartonada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Eu fui pra terminar A gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou Fazendo amor a noite toda Me chamar pra beber Me chamar pra fazer amor Eu vou, viu? Pra beber não Pra fazer beber eu vou Tava tudo decorado Friamente calculado Na minha mente Hoje era o fim da gente Mas quando eu tava cara a noite Mas quando eu tava cara a cara Falei na cartonada Aconteceu aquele imprevisto A sua boca tirou minha roupa E o meu juízo Deu nisso Deu nisso Eu fui pra terminar A gente terminou A gente terminou Sem roupa Fazendo gostoso a noite toda Eu fui pra terminar A gente terminou A gente terminou Sem roupa Eu fui pra terminar A gente terminou Fazendo gostoso a noite toda Se ama A gente terminou A gente terminou E O Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deixa ela achar que pode, que o Estrela ainda sofre Só não divulga, deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode, que o Estrela ainda sofre Tá me fazendo bem lascado, tá pisando com classe no meu passado Se me perguntava quem pisava em mim, não sei, nunca vi Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo que tá tudo bem Que já esqueceu tudo, vamos segurar as emoções Deixa o fogo chovendo, me interragações Só não divulga, deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode, que o Estrela ainda sofre Só não divulga, deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode, que o Estrela ainda sofre Só não divulga, deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode, que o Estrela ainda sofre Só não divulga, deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode, que o Estrela ainda sofre Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E sair Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu sair Eu moro na fazenda Pela simplicidade Mas tem um apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carros importados No final de semana eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro No troco, no interior Tornada na cidade Correndo gado Eu fico sempre em primeiro Meu esporte é vaquejar Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho de fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Eu tenho três amores Cavalo, mulher e gado Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gado Eu moro na fazenda Pela simplicidade Mas tem um apartamento No centro da cidade Eu tenho muitos cavalos E alguns carros importados No final de semana eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro No troco, no interior Tornada na cidade Correndo gado Eu fico sempre em primeiro Meu esporte é vaquejar Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gado Eu sou do interior Barqueiro preparado Filho do fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores Cavalo, mulher e gado Chama na bola, seu menino Ei, tchau! Repertório novo do Barão Isso é Barão Alô, gordinho! Olha pra céu Desce do salto, largo, pirulinho de carne O piseiro bebeu Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Isso é Barão Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter caprichado Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E tu cadiantou Nada Você só queria brincar Você só queria brincar Me diz o que eu posso fazer Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se ela rouba a cena Meu parcero do bypê Eu sou de ser barulho Eu não sou de ser barulho Me diz o que eu posso fazer Você só queria brincar Eu pleito um Ford Tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se até deitado no colo da loira, eu lembro da morena Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama E aquecer o meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Agora quer de novo a minha cama E aquecer o meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala quem me ama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Neo Bahia, o pancadão sonhado Eita menina, chama a locação Linda, você foi chegando no meu coração Meio como um vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Linda, pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda, pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda, você foi chegando no meu coração Meio como um vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Linda, pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda, pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Outono e primavera e só vai aumentando Eu tô te amando, o inverno e eu tô te amando Eu tô te amando, o inverno e eu tô te amando Eu tô te amando, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Eu tô te amando, eu tô te amando Outono e aí Outono e também a minha mãe Legenda Adriana Zanotto